É Jesus que passa, é Jesus É Jesus, Jesus, é o nosso rei Tô com mim, Tô com mim, Tô com mim, Tô com mim, Tô com mim Senhor, é Jesus que passa, é Jesus É Jesus que passa, é Jesus É Jesus, é Jesus, que passa, é Jesus, 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 que é o nosso pé. Guarixi-me, 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 senhora é Jesus, que passa, é Jesus. É Jesus, que passa, é Jesus, é Jesus, é Jesus, que passa, é Jesus. É Jesus, é Jesus, que passa, é Jesus. Amém. Amém.